Olá a todos, bem-vindos ao canal, gente no vídeo de hoje vou estar mostrando aqui a a cotação do preço dos porcos aí do suíno quanto está aqui na minha cidade, na minha região e fica por dentro aí acessando o canal aí criação animal você vai estar lá ficando por dentro de todas as novidades aí toda segunda-feira tem a feira do gado aí a pesquisa de preço da feira do gado aí de águas belas e toda sexta-feira tem a pesquisa de preço aí da feira do gado aí de ouro branco fique por dentro entre no canal se inscreva e fique por dentro de todas as novidades aí que o canal posta e fica por dentro aí do canal e para não perder nenhuma novidade gente estará ativa o sininho ativa o sininho da notificação e aí você estará ficando aí por dentro do canal criação animal todas as novidades que o canal estará postando aí no canal passei um tempo sem postar gente na segunda-feira e não teve a feira do gado de águas belas e aí eu não fiz o vídeo da feira do gado de águas belas mas hoje eu venho fazendo um vídeo aqui para vocês fazendo uma pesquisa de preço aí falando para vocês é o preço da rouba do porco o preço quanto está aqui na minha região certo vamos lá o vídeo acompanha o vídeo fica até o final não se esquece de deixar seu like comentar compartilhar o vídeo e se inscrever no botãozinho vermelho bom dia boa tarde boa noite gente venho mostrando a vocês hoje eu mostro aqui esses animais aqui que sempre já venho mostrando quem acompanha meu canal já tem vídeo deles aí no canal desse suíno que aqui foi comprado esse suíno aqui já estão bem bonito já estão aí maior aí um top já bem maior ele foi comprado esses poucos aqui esse suíno a 180 reais eles foram comprados mas como eu vou passar para vocês hoje varia de preço hoje você compra aqui na minha região até 200 reais dependendo da raça mais esses foi 180 e também vou estar mostrando a vocês o preço atual é de quanto hoje você consegue comprar aí um pouco para você começar uma criação de suíno e ter uma renda extra e tem uma economia aí em suas criações vamos acompanhar o vídeo aí gente aqui se encontra essa criação aqui um dois três quatro cinco seis sete sete porco sete suíno sete leitões certo gente vamos passar para outra vou estar mostrando outra criação vizinha aqui fazendo tudo um vídeo só e vocês acompanham aqui pessoal essa porca aqui o rapaz vai vender vai deixar de criar que vai viajar e aqui ele é como eu falei para vocês aqui vou passar o preço aqui está sendo cotada o preço do suíno a quinze reais o quilo e aqui ele quer vender essa deixa eu pegar vai passar aqui vender ela ele não porque já foi uma porca né e aí não é o mesmo preço eles compraram mais barato então eles compraram 12 11 reais é os caras estão querendo só na média de 150 roupa 10 reais 150 reais a roupa ó pessoal de 10 8 9 pontos né é porque é porca parideira aí ele faz com que assim ó quem se interessar pode botar para parir ó ó interessado aqui na região da Aguas Bela gente aqui ó essa porca dele é uma porca já grande bem mansa é três cria três cria e aí uma porca nova ó nova nova porca dele e aí para abate se torna que sai barato criar é barato porque desse preço sai barato né já pega uma porca já já na idade já de botar mais o porco e tirar tirar filhota aí para aí é aqui na nossa região tá 15 reais o quilo né 15 reais o quilo lá não para comprar no mercado é no mercado gente tá 15 reais o quilo com esse alceio ele tá vendendo essa porca porque ele vai viajar e aí não tem como deixar para ninguém cuidar que não tem que cuidar tem que vender alguém que tenha interesse aqui na região da Aguas Bela não pôr voar tanquinhos aqui tá assistindo esse vídeo entra em contato aí com o canal pega o telefone aí do canal no WhatsApp e deixa aí para abate não tá ruim não para abate também tá boa tá gorda né então gente é isso aqui eu vou passar para outros mostrar outros animais aqui certo? se alguém se interessar beleza, vamos procurar né beleza aqui pessoal da mesma raça daqueles lá ó que eu mostrei ali a vocês no começo esses aqui não sei se é irmão que é bem parecido vocês veem aqui tudo bem igual mesmo se é novo no canal aí gente ainda não é inscrito se inscreve aí no canal dá seu like, comenta deixa nos comentários o que acharam aí do vídeo de hoje acompanha o canal aí diariamente o canal tá postando toda segunda-feira na feira do gado de Aguas Bela e toda sexta-feira na feira do gado de Ouro Branco a cotação do preço do suílio está a 180 a rouba que estão comprando aqui é a 180 reais o quilo aqui na minha região aqui onde eu moro em povoado tanquinho município de Aguas Bela está saindo a 15 reais o quilo aqui a venda do mercado, o mercado da carne certo gente essa aqui é outra raça que o rapaz está criando aqui para fazer é uma porca uma matriz esse aqui é um barrão e o do outro lado que está lá é uma porcazinha o cara vai fazer raça aí vai fazer raça aí criando esses animais aí para produzir produzir filhote aí para para a venda você que acompanha o canal gente não é inscrito ajuda o canal se inscrevendo aí comentando deixando seu comentário é muito importante o like deixa o like e acompanha o canal aí ativando o sininho aí você vai estar fortalecendo o canal cada dia mais o que jeito a porca dele ele está vendendo ele vai viajar uma porca já bem grande aí como vocês estão vendo bem grandona uma estrutura grande para quem pretende criar aqui bem próximo aqui da nossa região da minha região e tiver interesse de comprar essa porca aqui entre em contato aí com o canal e dá certa a compra sua aí uma porca muito criadeira aí é uma terceira cria e interessados entre em contato aí com o canal aqui nessa criação tem dois porcos dois suínio essas aqui são para abate já estão gordas estão chegando no ponto aí como vocês podem ver aqui já mostrou para vocês são duas duas porcas chegando aí no ponto do abate a faixa aí de 40 kg de carne aqui na minha aqui na minha região gente os pessoal criam muito porco como eu estou mostrando para vocês tem muitas criações hoje eu não vou mostrar tudo ainda outro dia eu estará eu vou estar mostrando mostro em outro vídeo vou estar mostrando aí todas as criações aqui da minha região passando para vocês aí essa aqui o rapaz comprou ela novinha veio do Agreste veio lá de Garanhuns na região de Garanhuns foi comprado aí por 200 reais pequena já está um pouco grande aí ela já está aí chegou aí com uns 40 50 dias hoje ela já está aqui com uns 80 dias já está bem grande já está grande ela certo gente aqui são porcas de raças diferentes essa aqui é uma raça já bem mais diferente aí ela essa aqui é uma matriz esse o rapaz comprou para uma matriz aqui como vocês podem ver ele não é para abate aqui fazer raça com ela acompanhe o vídeo aí que eu estará mostrando aí e divulgando alguns preços aí que ainda não terminei o vídeo aqui nesse aqui tem 3 3 criação 3 swing isso aqui e aqui a filhotada preta aí gente tudo pretão aí como vocês podem ver são bonitos pretos de primeira qualidade são pelados aí de uma raça de javali java top de linha aí entrou no canal não se inscreveu gente se inscreve aí estará ajudando fortalecer o canal cada dia mais dá aquele like e deixa no comentário o que você achou do vídeo esse swing aqui foi comprado todos a 180 reais deixa no seu comentário aí na sua cidade na sua região no seu estado aí quanto está custando um suíno desse tamanho aí gente quanto está custando um suíno desse porte desse tamanho dessa raça ou de outra raça mesmo pietran javali landrace lanjoate deixa nos seus comentários aí certo gente vou estar mostrando mais outras criações ali na frente e vamos com o vídeo e vou estar divulgando mais preços aí esse suíno aqui gente esses quatro aqui como eu falei para vocês que aí varia de preço para preço de animal para animal agora esses aqui esses quatro chegou aqui na criação a 160 reais cada um foi comprado esse suíno aqui certo gente quatro suínozinho comprado a 160 reais como vocês podem ver lindo lindo lindos pontos 160 como eu falei para vocês varia de preço de animal para animal de lugar para lugar certo isso aqui já está ficando no ponto do abate como vocês podem ver o tamanho dele grosso já está dando seus 50 kg no ponto desejado do abate gente creio que daqui um dia pode melhorar gente tem uma melhora aí para nós criador de suíno aí no preço da ração aí baixando aí estará ajudando o criador aí já está bem gordo aí está com 50 kg 45 a 50 kg na minha base aqui esse suíno chegando aí já no ponto desejado aí do dono abater né gente o vídeo de hoje é esse gente agradeço a todos aí que acompanham o canal criação animal aí nessa na plataforma aí estou postando o vídeo direto aí tem segunda-feira feira do gado de águas belas sexta-feira feira do gado de ouro branco e diariamente aí sai vídeo aí de outras criações obrigado a todos aí que assistiu o vídeo até agora obrigado por compartilhar o vídeo por comentar por curtir ou por assistir até esse vídeo até o final fica tudo com Deus até o próximo vídeo obrigado a todos os parceiros fui o